Olá, meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelera Export. Eu queria começar esse vídeo mandando um abraço para você que acompanha nosso canal, que prestigia, que interage conosco. Todo esse esforço, toda essa dedicação para fazer o canal Acelera Export, o canal de comércio exterior, é para você. Eu quero agradecer profundamente você que acompanha, que compartilha os vídeos, que interage, que faz comentário. Um abraço para você, muito obrigado. E se você está chegando aqui a primeira vez nesse canal, aproveite para se inscrever. Esse é um canal de comércio exterior, tá? São poucos os canais de comércio exterior aqui no Brasil. E o canal Acelera Export foi criado há pouco mais de quatro anos para ajudar você a se desenvolver na carreira do comércio exterior, formação de mão de obra especializada, mas também para ajudar você que é um empresário ou uma empresária e que é exportar ou importar. Mas se você é um estudante e está começando sua carreira, também aqui nós preparamos conteúdo. Inclusive, esse mês, tá? Nós estamos fazendo uma série especial voltada à empregabilidade, tá certo? Você já viu alguns vídeos. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o representante de empresas internacionais, que é mais voltado à questão da importação. No vídeo passado, falamos sobre o trader internacional, que é mais voltado à exportação. E hoje nós vamos falar para você que está começando e quer ser um analista de comércio exterior voltado à exportação. Então você precisa ter algumas habilidades, algumas competências que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você quer saber sobre isso? Então acompanha esse vídeo até o final. Então vamos começar o vídeo de hoje. Nós vamos falar hoje sobre uma função vital para o departamento de exportação, que é o analista de exportação, tá? Você que está começando a carreira, esse vídeo é para você. Agora, pouquinho antes de começar o vídeo, eu queria te falar o seguinte, aí para todo mundo que está acompanhando esse vídeo. Nós vamos, ainda esse ano, ter a turma 3 Master Trader Internacional. A última turma de 2020. Você que já é um profissional já experiente, tá certo? E você quer começar o ano de 2021 de uma forma diferente, retomar a sua carreira ou mesmo mudar de foco. Você trabalha numa área de logística, área financeira, numa outra área e quer entrar na área de negociação internacional? Chegou a sua vez. Ó, Save the Date, dia 29 de novembro, tá? 2020, tá certo? É um domingo. Nós vamos começar a mentoria. Você vai ter acesso a mais de 40 aulas, tá? Videoaulas para entender a base. E a cada 15 dias nós vamos ter um encontro comigo, telepresencial, ao vivo, onde eu vou falar os segredos da profissão, módulo por módulo, tá certo? E dia 29 de novembro vai ser o primeiro encontro com essa turma. Já tem gente inscrita. E tem um último detalhe. Quem fizer a inscrição antecipada vai ter um desconto de 30%. Então não fique fora dessa. Você que realmente quer entrar na área comercial e se tornar um trader internacional, chegou a sua chance, tá bom? Então guarde essa data e a gente se encontra. Bom, pessoal, então agora vamos falar dentro da série empregabilidade sobre essa função, tá? É o vídeo 3, o analista de exportações. Você vai ver a partir de agora um conteúdo para saber o que você precisa conhecer para se tornar um excelente suporte dentro da área de comercial, tá certo? Então acompanha o vídeo até o final. Então, pessoal, vamos começar falando da função do analista de comércio exterior. É uma função muito importante. Então, primeiro, para quem deve seguir nessa carreira? Quem é detalhista? Quem gosta de estudar? Quem gosta de ler, tá? Porque você precisa conhecer a documentação, as normas. Tem um pouco de tudo nessa profissão. Você precisa também se relacionar com pessoas. Então você precisa ter boa comunicação, tanto escrita como verbal. Ser uma pessoa muito organizada. Então é uma função muito importante. E que pode ganhar bem. Vai depender muito da empresa. Aqui no Brasil pode ganhar de mil e poucos reais até pode chegar aí seus seis, sete mil reais dependendo da experiência, do porte da empresa, tá certo? E se você for um gerente da área que tenha mais pessoas para você coordenar, pode chegar por volta dos dez mil reais. A carreira é grande e as possibilidades de ganho também. Agora, o que você precisa ter para estar nessa carreira e entrar? Primeiro, você precisa falar outros idiomas. E não é só falar, mas escrever, saber ler. Porque você vai precisar responder. Então, quais são os dois idiomas prioritários? Primeiro, o inglês, porque é a língua universal. E o segundo, o espanhol. Agora, muita gente diz, ah, mas o portunhol serve. Não serve. Porque existem muitas dúvidas. E o português, ele é parecido, mas ele não é igual. E se você domina, tanto de forma escrita, falar e a leitura do idioma espanhol, você vai ter vantagens. Depois, é bom ter uma formação, porque você precisa conhecer os detalhes que englobam o comércio internacional. Então, se você fez uma universidade, se você fez mesmo um tecnólogo em comércio exterior, você vai saber, de forma geral, tá certo? Como funciona o comércio internacional. As leis, a logística. Mas você também pode adquirir isso trabalhando, desde que você tenha outro tipo de formação básica, na parte de administração. A própria aceleradora de exportações tem vários cursos para complementar a sua experiência. Então, você pode fazer os cursos, mesmo que você seja formado, você pode entrar no nosso portal, aceleraxport.com, e fazer curso, por exemplo, de negociação. Voltando ao ponto, então, quais são as principais funções que o analista tem que desempenhar? Análise de documentos. Seja na exportação ou importação, ele precisa saber muito bem como que uma fatura comercial deve ser feita para poder analisar o documento que veio do fornecedor, seja uma importação, ou como configurar uma fatura comercial para fazer uma exportação. Tem que conhecer da parte tributária, então, notas fiscais aqui no Brasil, tá certo? Então, essa parte documental é forte, ele tem que ter o conhecimento e saber que a legislação muda. Então, ele precisa entender da tarifa externa comum, classificação fiscal. Então, é muito importante essa parte. Depois, ele precisa conhecer do quê? Logística internacional. Então, saber os modais, os icotermos, que são os códigos que definem o tipo de modal de transporte. Então, se é marítimo, rodoviário, aéreo. Ele precisa conhecer os icotermos e saber o que é coberto nessa modalidade comercial, tá certo? E aí, a logística envolve também a parte de seguros, embalagem, e também procedimentos de controle de pragas, como fumigação. Alguns países, como o Brasil, pedem que os pallets sejam fumigados para evitar pragas. Então, ele precisa conhecer do logística. Depois, precisa conhecer das operações cambiais, porque tudo envolve envio de dinheiro e recebimento de dinheiro. No caso da exportação, você vai receber fundos e você tem que ter noção de como isso funciona, como o sistema financeiro brasileiro trata essas operações. Então, ele precisa conhecer de cartas de crédito, pagamentos antecipados. E, por último, o analista tem que ter uma organização muito grande, tanto do tempo, porque tem muito trabalho para fazer em pouco tempo, como também da documentação. Cada processo, seja de exportação ou importação, tem que ter uma pasta física. Em muitos casos, você precisa guardar ainda documentos. Mas a organização digital, porque você precisa, eventualmente, atender solicitações tanto do governo, seja da Receita Federal ou de outros órgãos. E você precisa ter a informação à mão, tá certo? Para poder atender isso, senão você vai acarretar multas para a sua empresa. E também a questão da informação para atender aos clientes, aos fornecedores e tudo mais. Esse é um geral, é uma função muito importante e que você, sem dúvida nenhuma, pode ter muita alegria. Bom, pessoal, espero que tenha sido útil mais esse vídeo da aceleradora de exportações. Se você gostou, aproveita agora, dá o teu joinha, porque é o único jeito que o YouTube sabe que vale a pena distribuir esse conteúdo com muita gente pelo Brasil. Então não deixa de dar o like, é um ato simbólico, gratuito, mas muito importante. E nos encontramos na próxima semana para falar do quarto vídeo analista de importação, porque as competências são diferentes, tá bom? Um abraço, sucesso a todos. E aí E aí E aí Obrigado.